Boa noite, gente querida. Hoje não tem pôr do sol na janela da Paulista porque tá chovendo, mas em compensação tem o Filipe com a Elisabete. Olha só, Elisabete escondidinha aqui, mas ela já tá espertinha. Então, amanhã é dia de temporada revê. O que que vai rolar? Doutor Francisco Assunção com o tema bullying. Bullying é um tema sempre muito importante, né? E a gente tem que cuidar das nossas crianças, pra que elas não sofram bullying e que se sofrerem, a gente muda elas de escola, por exemplo. Ah, meu Deus, bullying sempre existiu, né? Não chamava bullying, né? Mas sempre existiu. Todos nós, algum dia, sofremos. Ou porque éramos gordinhos, ou porque éramos milpes, ou porque a intolerância, né? Do ser humano já começa lá na infância, né, Elisabete? Olha que bonitinha a minha Elisabetezinha. lindinha, né? Então, é isso, gente querida. Ó, com o Filipe e com a Elisabete e com o doutor Francisco lá atrás, com o seu vídeo bullying, a gente deseja pra você uma ótima semana que tá começando agora, nesse final de domingo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, Elisabete, azulzinha, tchau, Filipe. Boa noite.